Você, meu amigo, minha amiga, não precisa de muitos ingredientes para preparar deliciosos coquetéis. Hoje eu vou te ensinar como preparar um bom e delicioso Manhattan. Se liga no vídeo! Fala, galerinha! Muito bem-vindos mais uma vez aqui ao Cocktail Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida. E no capítulo de hoje eu vou te ensinar como preparar o Manhattan. Um coquetel super simples, que eu tenho como base apenas dois ingredientes. Bourbon Whisky, Vermouth Tinto, do que você escolhe, de uma boa qualidade sempre. E nesse caso eu gosto de utilizar um pouquinho de angostura de laranja. Caso você não tenha, também não vai fazer grande diferença. O clássico seria Vermouth e Bourbon apenas. Combinado, como vocês já sabem, esse coquetel é refrescado. Para isso eu já vou deixar a minha taça gelando. E já tenho previamente aqui um pouquinho de gelo no meu Mixing Glass. Para também conseguir gelar ele. Então gelamos mais um pouquinho aqui. Ele já está com uma boa, boa temperatura. Então a gente vai retirar esse gelo. Retirar as gotinhas de água também que fica aí pingando. Não queremos sumar muita quantidade de água no nosso coquetel. Sempre importante. E vamos colocar a seguir 50 ml de Bourbon Whisky. E utilizaremos também 15 ou 20 ml de um bom bemboot. Nesse caso aqui, esse é pontinés. Tá? Eu vou colocar aqui... 15 ml dele. Combinado. E eu gosto... Esse aqui é um toque a mais. Que eu gosto no Manhattan. Que seria um dash de angostura laranja. Ó. Prontinho. Sendo feito isso, o coquetel está praticamente pronto. Vamos adicionar... Deixa eu ver aqui. Pedra de gelo. Boas pedra de gelo sempre, tá galerinha? Não menos importante. Deixa eu ver aqui. Só mais uma. Prontinho. Vamos refrescar o nosso coquetel. Eu tenho uma pedra de más aqui. Não vai fazer nenhuma diferença. Tá? E agora... Opa. Acenta a minha pedra. E agora sim. Pronto. Gelamos o nosso coquetel por mais ou menos 12 a 15 segundos. Boas pedra de gelo são super importantes. Mais uma vez. Repito isso. Para ter um bom coquetel. Para ter uma boa quantidade de incorporação de água. Que é isso que a gente faz. Quando a gente adiciona gelo. Baixa temperatura do coquetel. E adiciona um pouco de água. Para conseguir diluir o coquetel. Tá? Feito isso. Nosso coquetel já está pronto. Então temos aqui. Já nosso coquetel pronto. Vale ressaltar mais uma vez, galera. Que boas pedra de gelo sempre são importantes. Se você não tem boas pedra de gelo na sua casa. Nada custa. Você comprar uma forminha de gelo. Ou pegar um insopor. E pegar... Um insopor não. Ou aquele... Aquele plástico quadrado. Tipo o Tapaware. Um pouquinho mais grosso. Aquele de sorvete. Sabe? Você perfeitamente pode colocar água. Deixar no seu freezer. E cortar. E aí você vai ter pedra de gelo maior. Para os seus coquetels. Combinado? Feito isso. Vamos retirar... Aqui. Essas pedra de gelo. E a gente já pode... Servir... Nosso coquetel. Manhattan. Coquetel delicioso. Super, super legal. Gosto bastante desse coquetel. Vamos fazer isso aqui ao lado. Vamos decorar. Não sei se vocês lembram. Mas eu ensinei no meu Instagram. Já ensinei no meu Instagram. Que vocês perfeitamente. Podem pegar os cheiros que vocês compram. E ao invés de deixar naquele almívar. Naquele xarope. Que é bem concentrado de açúcar. Vocês podem retirar ele. Nesse caso aqui. Eu incorporei bourbon whisky. E ele fica muito mais delicioso. Para um coquetel. Claro. Se você vai utilizar cereja para bolo. Com certeza não é essa ideia. Tá? Mas uma boa dica. Tira o xarope que vem dentro do... Da cereja. Coa suas cerejas. Volta para o potinho. E coloca um bourbon whisky. Ou alguma... Algum... Algum destilado escuro. De preferência. Tá? Manhattan está praticamente pronto. Aqui a gente vai pegar... Um pedacinho de laranja. Da pele da laranja. Na verdade. Para... Finalizar... E perfumar nosso octeol. Perfumou. Passa um pouquinho aqui pela... Base da taça. Pela haste da taça. E você pode decorar... Com a própria pele de laranja aqui dentro. Mas como já tem uma cerejinha bem bonita... Não vejo necessidade de colocar... Uma pele de laranja. Está pronto. Coctel fácil, simples. Apenas dois ingredientes. Lembre-se que eu incorporei... Por um gosto pessoal... Angostura. De laranja. Mas... Tecnicamente você deveria utilizar apenas... Bourbon Whisky. E... Vermute. Tinto. Combinado meus amigos e minhas amigas... Esse aqui foi o coctel de hoje... Manhattan. Se você gostou do vídeo... Não se esqueça... De curtir... De compartilhar... E não esqueça também... De deixar o seu comentário. Ah! Importante pessoal... Se inscreve no canal... Que ajuda muito... A gente continuar essa caminhada... De produzir vídeos... Para você. Combinado? Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida... E nos vemos... No próximo vídeo... Aqui no seu canal de cocteleria... Cocktail Channel. Tschüss! Tchau! 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 Tchau!